Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, estamos em uma viagem de submarino na água. Marcelo, tenho medo de submarino. Eduarda, submarino só pode andar na água, né? Porque submarino é de bastardo. Você tem razão, é verdade. Eu fui meio burro, né? Ô, Eduarda, tu tá bonita, velho. Você tá com a roupa de mergulho. Ah, fi, eu vim preparada, mas eu já tô ficando com fome. Dá uma voltinha pra eu ver aí, fi. Ó, 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 que bunda feia. Não peida não, hein? Não dá fé, bunda feia é nada, bunda feia é tua. Eu também, ó, tô com a minha roupinha de mergulho, como vocês podem ver. Mas o importante, Eduarda, é que o nosso submarino tá estragado ainda. A gente precisa colocar as peças dele. Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu com o submarino? Eu vou abrir aqui, que aqui vai entrar o motor do submarino, ó, tô abrindo, descendo. Sai, mão. Não, não, fecha, não. Fih, tem um negócio aqui, ó, pra pôr. É ali, é aqui, Eduarda, bem aí, é bem aí mesmo. Ah, como é que põe? Tem que pressionar aí. Agora aqui é a gasolina, deixa eu abrir. Ah lá, ó, botei direitinho o motor, Fih. Já pode fechar o motor já. Agora, Eduarda, tem umas turbina aqui que tem que colocar também. Tá vendo isso? Ah, aqui atrás, ó. Nossa, tudo aqui atrás, mas já tá tudo destruído nesse local. Que bagunça, eu vim pra dar uma voltinha de submarino e virei mecânico. Eduarda, eu tô levando um negócio grande aqui que eu não tô conseguindo nem enxergar onde eu tô. Deixa eu colocar aí. Aí a turbina aí no chão, ó, caiu. Como coloca aqui, Eduarda? É F, Fih. Ó, ó, caramba, o nosso submarino tá com cara de submarino agora, hein? Que isso, Marcelo. Mas, Eduarda, para de comemorar, tá cheio de coisa ainda pra colocar lá, ó. Deixa eu colocar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui. Nossa, é tipo um negócio de tubarão. Negócio de tubarão, que negócio de tubarão, Marcelo. Ali eu botei a barra batana do tubarão, ficou bonito. Ah, mas é gasolina, né? Como que tu vai andar sem gasolina, velho? Pois é, só que tem mais uma coisa, Marcelo, eu tô ficando com fome. Tá com fome? Tá ficando com quem? Ficando com fome. Por que coloca gasolina aqui? Ah, tá colocando. Faz até barulho de xixi isso aqui. Marcelo, como é que a gente vai andar sem bateria? Não tem bateria o negócio? Vou ter que bateria, Fih. Pronto, agora estamos completos. Vamos entrar? Não, Marcelo, calma, falta o nosso peixe. Peixe? A gente vai levar peixe? Aqui, já tá dentro do aquário e tudo. Meu Deus, a gente tem um peixe de estimação? É, tu tá achando que a gente ia deixar ele pra trás? Deixa eu abrir aqui, pode entrar, Eduarda, pode entrar. Muito obrigada, calma aí. Entrou. Agora deixa eu fechar aqui. Deixa. Calma aí, o peixe tá lá fora. Ô, meu Deus do céu. Peixe velho, entra, peixe. Vamos lá, Eduarda. Entrou. Ó, o peixe entrou. Agora deixa eu entrar aqui como motorista. Meu Deus, eu nunca pensei que eu posso ligar, Eduarda. Pera aí que eu vou sentar aqui, gente. Senta aí, garoto. É só apertar F. Tô tentando, não tá aí, não. Eduarda, sinto muito, mas já vamos começar a andar, tá bom? Não, vou ficar pra trás. Ô, meu Deus do céu, minha filha. Calma, mas tem alguma coisa errada aqui nesse negócio aí, viu? Ah, meu Deus, é meu submarino perfeito, não tá funcionando. Ó, Marcelo, tem alimento aqui, ó. Tá, enchei de alimento aqui, ó. Aí eu não sabia, aí eu vou ter que tá aí buscando. Gente, tem banana, vou comer. Ó, oxigênio, Marcelo. Leve, Eduarda. Ó, vou comer um hambúrguer velho aqui. Comi oxigênio. Ó, tá acabando o meu já. O meu eu tô enchendo aqui, ó. Tá, deixa eu encher aí também, aí a gente parte, tá? Tá bom, tá bom. Eu amei essa caneca, eu quero uma dessa. Toma, Marcelo, enche o seu oxigênio. Enchendo o oxigênio. Ó, e agora nós vamos. Vamos levar isso aqui? É melhor, né? Vamos levar, Marcelo, é melhor a gente levar mesmo. Nunca se sabe quando vai precisar, né, gente? Abre aqui, abre aqui. Abrindo. Oxigênio, entra lá dentro. Aí, entrou. Agora vamos na nossa aventura. Vou ligar até uma musiquinha. Porque primeiro a gente teve que consertar o nosso submarino, né, Eduarda? A vida não tá fácil pra ninguém. A vida não tá fácil pra ninguém, Marcelo. Tá confortável a cadeira? Tá de boa, Marcelo. Aqui, ó. Musiquinha, tá tudo ótimo, viu? Ah, a gente vai pra cima e pra baixo. Ai, meu Deus, não bate não, Marcelo. Marcelo, eu vou comer aquele peixe ali, viu? Quê? Ué, Eduarda, aquele peixe é o nosso pet? Marcelo, eu tô com fome. Eu preciso comer. Tá, tá um pouco estranho aqui, ó. Tem uma porta no meio do nada. Tô me entrando num lugar mais obscuro aqui, hein, Eduarda? A gasolina vai acabar daqui a pouco. A gente tem seis litros de gasolina só. Ah, legal. E a gente vai ficar no meio do nada? É, no meio do nada. Até agora eu não encontrei nada de tão importante. Olha o tubarão. Cadê? Olha ali na frente o tubarão. Meu Deus, tem um tubarão ali na frente. Que babado, gente. Próxima parada é essa aqui. Para! Para! Freio! Desliga o carro. Não tem freio, assim, coisa feia. Olha, Eduarda, eu preciso de comida e oxigênio. Esse peixe aqui dá pra comer? Esse peixe que tá passeando? Não dá pra comer o Nemo, véi. E aí, Eduarda, alguma coisa interessante aqui? Eu tenho comida aqui, ó. Me dá beça, véi. Vão comer, véi. Vão comer. Ué, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bate nele. Tem um zumbi aqui, gente. Tem um zumbi. Mas, Eduarda, eu não consigo bater nele, não. Não tenho nada pra bater. Eu peguei um polvo. Eu peguei um polvo. Dá pra comer? Eu peguei um caranguejo. Eu peguei um caranguejo. O caranguejo bate nele. Tu vai morrer, Eduarda. Eu tenho polvo. Eu vou tacar nele. Esse polvo é extremamente venenoso. Ele vai... Ah, tinta de polvo. Tinta de polvo. Agora nem eu tô enxergando nada, porque tem muita coisa de polvo. Morreu. Morreu não, tá vivo. Morreu nada. Morreu nada. Morreu nada. Ele tá atrás de mim. Matou. Matamos ele, Eduarda. Melancia. Vou ter que comer. Eu comi a melancia e agora preciso de oxigênio. Será que tem por aqui? Olha, tem um escudo, velho. Eu consegui um escudo, Eduarda. Tu conseguiu achar oxigênio? Tem aqui, ó. Fiz aí. Poxa, e eu não vi? Ih, Eduarda, um motor novo. Melhor levar, ó. Melhor levar mesmo, viu? Deixa eu levar o motor novo lá pro nosso barco. Ó, aqui tem papel higiênico, viu? Pra lavar a bunda? É importante. Marcelo, olha só como é que é importante. Chega aí no centro, aqui, ó. Calma aí, ó. Já coloquei o motor ali dentro. Olha aqui como é que o papel higiênico é extremamente importante. Pra que que ele serve? Pra fazer com que eu limpar a bunda aqui, ó. Gente, tem uma privada. Leva. Leva a privada. Nunca se sabe. Estamos no meio do oceano. Imagina, bate uma dor de barriga aqui nesse deserto de oceano. Eduarda, cadê a gasolina? Porque senão o nosso barco não anda, né? Vamos ter que dar uma explorada a mais aí, entendeu? Ó, tem uma bola. Que isso? Bola amarela. Pra que que eu vou querer uma bola amarela, meu querido? Pra brincar, às vezes, né? Interessante. Eu quero a gasolina. Olha, lanterna. Que isso? Dente? Ai, ai, ai. Achei um negócio que me machucou aqui, meu Deus. Eu achei a lanterna aqui. Achei um dente. What? Nossa, ele tá bem aqui. Eduarda, esse tubarão é feio, hein? Ô, tubarão. Não sou teu amigo, não. Marcelo, achei uma faca. Boa, Eduarda. A faca vai ajudar a gente pra alguma coisa. Só não sei o que é isso. Tá, é... Realmente, vamos ter que ir sem gasolina. Como que vai ir sem gasolina? Não, tem um pouquinho de gasolina ainda. Dá pra usar. Eu não sei até onde dá pra chegar, Eduarda. Legal, tem uma faca e não tenho medo de usar. Você pegou as baterias, ex? Eduarda, vamos embora. A gente não precisa disso, não. Tá bom. Apertou o cinto? Vambora. Vambora, Eduarda. Qual será a nossa próxima aventura, hein? Marcelo, não sei. Eu acho que não vai ter por causa da gasolina. A gente vai nadando. A gente não precisa de carro pra chegar onde a gente chegou, não, tá bom? Você tem razão. Precisa sim, Eduarda, porque tá longe, aberto. Não, não tá longe mesmo. A gente tá com um litro de gasolina, pode ser que o carro pare a qualquer momento. Opa, o que é isso? O que é isso aqui? É uma concha? É um shopping. Um shopping? No meio do marco? Ah, eu tô com um shopping. Parei, ele demora. O freio não funciona. Oi, Eduarda. Oi, Eduarda. Gasolina. Aí, ó, gasolina. O vendedor aqui não tem a cara muito simpática, não. Marcelo, já peguei, tá bom? Já pegou, Eduarda? Não pagou? Peguei. Eu não. Vamos lá. Ela não vai sair, Eduarda. Tem que pagar. Mentira. Mentira. Moço, aqui, ó. Aí, ele falou que pode ir já. Vem, gasolina. Não tem como roubar, não. Ô, meu filho, eu quero gasolina. Marcelo, custa 20 moedas de tubarão. A gente tem quantas? Zero. Vamos continuar a nossa aventura. Tinha moeda lá onde tinha o tubarão. Marcelo, o que é isso aqui jogado no chão? Tem um negócio aqui jogado. Opa, saindo. Cadê? O que tem? É uma bateria... É um negócio de óleo aqui, ó. Nossa, ele tá cheio. Vamos trocar o nosso, então. Tá cheio, não. Tá com três... Eduarda, três é cheio. A gente tá com um de um. Para de reclamar. Aqui, ó. Vai, coloca aí. Coloca aí. Tirei. Pronto, aí, ó. Ó, ó. Vambora. Vambora que o rádio já tá tocando aqui. Eduarda, temos apenas 1% de ba... A gasolina acabou aqui, Eduarda. Ah, legal. Bacana. Combustível baixo. Calma aí, Eduarda. Deixa eu ligar pelo rádio aqui e ver se eles podem me trazer gasolina, ó. Uma caixa de gasolina, pessoal. 25 Robux. Aí dá. Vai chegar em algum lugar, Eduarda. Aqui, ó. Uma caixona aqui, ó. Meu Deus. Faz coisa boa. Pega, pega. Vamos abastecer. Meu Deus. Boa, a caixa voa. A gasolina tá voando. Vai embora, não. Como é que abastece aqui, Marcelo? Tem que abrir o buraco aqui, ó. Tem que abrir primeiro. Nem precisa abrir. Já tá abastecendo. Será que cabe 1 litro de gasolina? 10 litros de gasolina aqui dentro? Ô, pinãe, que coube. Deixa eu ver se cabe mais. Não tá cabendo, Eduarda. Marcelo, vamos levar esse resto de gasolina aqui. Claro, minha filha. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Tem que tomar cuidado pra não deixar ele pra trás sem querer, né? Vou não, vou levar. Ó, pode fechar. Pronto, agora a gente vai tranquilo. Senhoras e senhores, vambora. Mais uma ave... Tá ali a gasolina. Ah, tá ali atrás, tá ali atrás. Eita, Eduarda. Qual será que vai... Marcelo, caiu a gasolina. A gente compra mais. Você tá com dinheiro, hein? Eu tô com dinheiro. Eu tô com robux. Cara, qualquer coisa me bota no paledão. Nossa, eu tô com fome. Agora que eu vi. Nossa, eu também tô com fome. Próxima parada, comida. Aí, ó. Ó, vamos comer aí. Olha aí. Aí vai ter comida, bastante. Vambora. Calma, deixa eu frear aqui com o negócio. Não quer frear, não. Ó, cheio de gasolina aqui, ó. Dinheiro. Eu tô procurando comida, véi. Tem um siri. Tem como comer um siri? Não tem. Desculpa, siri. Tem nada de comida aqui, véi. Ah, banana. Tá, peguei uma banana aqui. Ó, achei a privada também. Um porco de espinho. O que é isso? Mas eu tô achando que tá em falta comida. Não tem muita comida aqui, não. É, né? Tá escassa a comida. Não tem, não tá tendo. Tô cheio de fome. A gente tem que entrar nesse negócio grandão. Eu tô com fome. Meu Deus, eu preciso de oxigênio também. Nossa, tem muita coisa dentro do castelo. Tem comida. Pode vir. Como é que você entrou aí? Por cima, por cima. Nossa, tem bastante coisa mesmo, filho. Eu quero sabe o quê? Oxigênio. Oxigênio, também. Nossa, gente, tem uma cadeira aqui meio assustadora. Ai, tem um bicho aqui. Tem um bicho. Derrubou, agora ferrou. Tem oxigênio, não tem não? Não, só tem um bicho me atacando. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eduardo, tem um zumbi aquático mesmo. Socorro. Não tem oxigênio. Eu vou passar sede, fome. Eu fui censurado. Corre, Marcelo, corre. Corre do zumbi. Eu tô correndo, mas eu acho que é o nosso fim, Eduardo. O oxigênio vai acabar. Não vai, Marcelo. Você tem que ter muita fé. Eu não tô tendo fé, não. Eu não tô tendo nem oxigênio. Então gasta o books, menino. Ah, tem como respirar aqui? Não tem. Você não vai continuar nada, não. Você vai vir que vai me ajudar a achar o oxigênio. Eduardo, tchau, tchau. Oi, Eduardo. Eu tenho um novo propósito na minha vida. Meu propósito agora é viajar. Marcelo, como é que você vai viajar sem oxigênio? Eduardo, eu tô pra trás mesmo, tá? Eu tô indo embora. É o quê? Você foi mesmo? Eu fui mesmo, filho. Eu tô muito louco. Eu achei o oxigênio, tá? Quê? Eduarda, não sei se te contaram, mas o meu submarino dá reto, tá bom? Ih, Marcelo, acabou o oxigênio. Tá falando sério? Ai, o tubarão. Tomara que o tubarão te empula. Porque tu não me deu oxigênio, feia. E eu morri. Tá vendo? Me deixou pra trás? Não pode me deixar pra trás, não. Então é isso, né, galera? O vídeo é ficando por aqui. Se você gostar dessa viagem aqui no meio do deserto do mar, deixa o seu like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Mas tá no canal da Duda, é Duda Blocks. Lá tem vídeo Roblox com o rosto dela, tá bom? E se você quiser continuar assistindo vídeo Roblox aqui do canal, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Então é isso, gente. Um beijo e tchau! Tchau! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.